O prêmio da Mega Sena da Virada deste ano pode chegar a 280 milhões de reais, a maior premiação já ofertada na história das loterias caixas. Sem apostadores, vencedores no último sorteio regular, o valor acumulado passa a compor a premiação principal da edição especial. As apostas exclusivas para a Mega Sena da Virada começaram na última sexta-feira, dia 22. A partir de então, os bilhetes registrados nas loterias de todo o país concorrerão ao sorteio especial de fim de ano, inclusive as apostas feitas com os volumes regulares da Mega Sena. O sorteio será realizado no dia 31, véspera do ano novo, a partir das 20 horas, com a transmissão ao vivo pela TV. O prêmio não acumula. Se não houver ganhador na faixa principal, o prêmio será rateado entre os apostadores, que acertaram os seis números e assim por diante. Mas já tem gente sonhando alto com todo este dinheiro. Este dinheiro, se eu ganhasse ele, eu ia acabar de formar meus filhos. Formar, dar, e... Tem um padrão de vida melhor, né? No nosso convívio dia a dia, porque hoje está tudo difícil as coisas. É bom, se a gente ganhasse, né? É difícil, mas ganha, eu não vou arriscar não. Mas se o senhor arriscasse e ganhasse, qual era o seu sonho que você queria ser realizado? Muitas coisas, uma aplicação, menos de um carrinho, né? Meu sonho é de arrumar tudo para meus filhos, para o Mucade, e eu ficar com outro, para nós ficarmos tudo lá em cima. Em primeiro lugar, trazia meus filhos que moram em Minas Gerais para morar perto de mim, né? E aí, as outras coisas, ajudava o velhinho, botava ele dentro de um carro novo, que merece que trabalhe o mundo, né? Para terminar de passar os dias de vida numa boa, que ele leva sadia, né? As apostas da Mega Sena da Virada podem ser feitas até às 14 horas, horário de Brasília, no dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país. A aposta simples custa apenas R$ 3,50 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada ou nos volantes comuns da Mega Sena, titulados de conta corrente da Caixa, e podem fazer a aposta da Mega da Virada pelo computador ou pelo smartphone, utilizando a internet. Com o sorteio da Mega da Virada, que será realizado no domingo, dia 31, algumas lotéricas podem não ter atendimento neste dia, em função de questões regionais. Por isso, a Caixa orienta os apostadores para que antecipe as apostas para concorrer ao prêmio milionário.